Por que? Por que? Por que? Porque eu não quero uma vida e só, só quero dar burá Eu quero é que você pegue no Kamehameha Então vai, levante a mão, vai, esqueça a Madibu Porque a onda é, é, é Que eu vou botar no seu bocú, cu, cu Porque eu sou super saia, din, din, din Pegue no Kamehameha, ha, ha, ha Que eu vou botar na Dinkizama, vai, vai concentrando Vai, vai, vai concentrando Vai, vai concentrando Bora gravar? E galera! Kelvin Ferreira pergunta Qual a sensação de ser um alien? Normal demais Por que? No mundo de hoje é bem normal ser um alien, não é não? Você é um alien Letícia Silva pergunta É melhor ser inteligente ou bonito? Rapaz, depende Porque se a pessoa for inteligente, o cara pega a mulher E vai ser feio Mas como a mulher vai dizer que... Vai dizer que a mulher não gosta de dinheiro Ai, meu Deus do céu Então é melhor ser inteligente mesmo Porque bonito, você só vai ser bonito Mas se bem que a mulher gosta de dinheiro bonito também Bem que se você sendo bonito, você pode ser modelo também Aí, qualquer jeito dá certo Ramon Lima pergunta Vai fazer especial de mil inscritos? Tô vendo aí o que eu posso fazer nos mil inscritos Mas se Deus quiser vai vir alguma surpresa pra vocês aí Se, se dá certo, não é não? É sim Isis Beatriz pergunta Manda nudes? Chegando aí pelos correios E já que o nudes vai ser pelos correios O beijo também vai Sedex David Max pergunta Grande e fina ou pequena e grossa? Sou uma pequena lá de grossos Ai, ai, ai Soraya Lima pergunta Qual seu youtuber favorito? Assim Jaine Marley pergunta Quem você considera o melhor youtuber? A pergunta anterior foi o que mesmo? Eu mesmo Samuel sozinho pergunta Aileen, você caga rodando? Olha o nome Por isso O povo tá na depressão, eu acho Na depressão? Mas é por isso que ele caga a pergunta Sozinho Samuel sozinho Rapaz, eu não cago rodando ainda não Porque até agora não chegou esse santuário aqui em casa de cagar rodando não Porque eu saio que a pessoa caga é... Se bem que a pessoa caga é com o bolo César Filho pergunta Aileen, qual a pessoa mais importante pra você? Minha mãe! Silvia Menezes pergunta Aileen, já deu o cu? Nem Só o inhão Daniel Flávio Medeiros da Albuquerque pergunta Aileen, se você fosse mulher, o que faria? Ai, 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 gostoso Daniel, só esse seu nome aí Se você tá um CPF Você tá inscrito no Enem 2016 Ana Flávia pergunta O que você acha de sex antes do casamento? Manda beijo Ai, que delícia, cara Porra, que delícia Eu abro os meus olhos e... Alô? Sexta-feira? Certo, mas é... Sim, certo, certo Beleza, valeu Qual era a pergunta, meu? Ah, não, você é doida, é? Você é doida, meu? Maíra Jayane pergunta Por que você é gay, mulher? Mulher Mulher Porque eu não sou homo, mole Homo, mole, bó Essa foi boa Netinho Soares pergunta Tega, Tereza, nada ou nenhuma? Você é fresca, né, Netinho? Sou mais nenhuma Ai, dente Bianca Stephanie pergunta Você prefere as baixinhas ou as altinhas? Manda beijo É, velho, essas partes dos beijos tapais Tá parecendo um baito As albaixinhas Tanto faz, mano Tanto faz, velho É beijar, beijar, não Saulo pergunta Meu nome é ninguém Eu vim do além Você dá o cu a quem? Manda beijo no cu É o quê, homo? É fresca, é, bicho? É uma ideia Amário Com meu teu cu Atrás do armário Yeah